As temperaturas vão descer nos próximos dias e a chuva está de regresso, mas a partir de sexta-feira os termómetros voltam a disparar. O IPMA diz que se espera um calor anormal para a época do ano. A semana começou com uma subida das temperaturas, mas a partir de quarta-feira o cenário volta a mudar. Nos próximos dias com alguma nublosidade, mas com precipitação muito fraca e pouco frequente na maior parte dos locais, nem sequer irá ocorrer precipitação. O vento será em geral fraco, do quadrante a oeste. A partir do final do dia 20, portanto de quarta-feira, temos a aproximação de uma superfície frontal no litoral norte. Já poderá haver alguma precipitação, especialmente no minhador litoral. Também alguma fraca em alguns locais do litoral centro. No entanto, será durante a noite, portanto da noite de 20 para 21, de quarta para quinta, que se sentirá a precipitação um pouco mais intensa, no minhador litoral poderá ser por vezes forte, e irá estender-se gradualmente a todo o território, sendo por vezes moderada nas unhas norte e centro. O verão termina oficialmente no sábado e, para contrariar o calendário, as temperaturas voltam a subir a partir de sexta-feira para valores superiores ao esperado nesta altura do ano. A melhoria gradual do tempo a partir de sexta-feira, especialmente no fim de semana, já se vai notar uma melhoria do estado do tempo concebida da temperatura. Portanto, valores que podem superar os 30 graus no interior e até mesmo alguns locais próximos do litoral, é uma tendência, ainda falta algum tempo, no entanto, os modelos mostram alguma consistência, portanto, temos alguma confiança nesta previsão. Temperaturas elevadas que vão manter-se na próxima semana. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.